Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia deste domingo, na primeira leitura, nós percebemos que aquilo que parecia ser uma crise na comunidade cristã se torna motivo de unidade, de multiplicação dos ministérios, que são próprios da missão da Igreja. Quando alguns começaram a se queixar dos outros, os apóstolos reuniram todos os discípulos e pela ação, pela docilidade do Espírito Santo, decidiram escolher sete diáconos, sete servidores para exercer a missão de acolher, de cuidar dos pobres. E assim, eles se dedicariam à pregação da Palavra de Deus e os outros à assistência das pessoas mais necessitadas. São duas faces da mesma missão da Igreja que é enviada ao mundo inteiro por Jesus para pregar, para curar, para viver a caridade. A segunda leitura deste domingo nos oferece uma maravilhosa estampa, um cenário da Igreja que, apesar das perseguições, dos descréditos, ela deve se manter animada, fiel a sua, a sua identidade, como uma nação santa.